Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esta linda e delicada pulseira de pérolas e cristais. Super fácil de fazer, tá? Ela não é difícil, não é super fácil, mas ela é fácil de fazer, digamos assim, ela é fácil de fazer, não fica cara, ela é barata, é lucrativa, então é uma ótima sugestão de venda, de presente, uma lembrancinha para vocês mesmas. Então, gente, se vocês gostaram, deixe seu joinha, se não é inscrito, gente, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações, porque todo sábado nós temos uma bijuteria, sexta-feira um artesanato e quarta-feira um chinelo decorado. Então, eu peço para vocês também compartilharem esse vídeo com seus amigos, colocar aqui abaixo um comentário do que vocês acharam, se vocês gostaram da pulseira e é isso. Então, vamos aos nossos materiais, porque para fazer essa delicadeza nós vamos precisar de pérolas de 4mm e pérolas de 3mm, cristalzinhos de 4mm, uma agulha pode ser a número 9, tá? Tesoura, fio de nylon 0,30, alicate de ponta chata com corte e alicate de ponta redonda. Vamos precisar de corrente, fecho, argola e alfinete de cabeça para bijuteria. Então, esses são os nossos materiais e bora trabalhar! Nós vamos começar, pessoal, colocando 8 pérolas na agulha. 2, 4, 6, 8. Aí, eu vou até o fim do meu fio. E faço 3 nozinhos. Essa ponta aqui eu vou passar nessa pérola da frente. E essa outra ponta eu vou passar em uma pérola só. Aí, a ponta menor eu corto bem rente. Agora, eu vou colocar 11 pérolas. Essas primeiras pérolas eu tô colocando tudo no número 4, tá? Então, aqui, ó. 3, 6, 9, 10, 11. Desço até lá embaixo. E aí, eu vou fazer o seguinte. Depois desse círculo, eu vou contar. Ó, uma, duas, três. Conto três. Volto nessa aqui, tá? Fica assim. Coloco 11 pérolas novamente. 11. Venho até o fim. Chegando aqui, ó. Tá vendo o circulozinho? É um lacinho, né? Parece uma laçadinha. Então, eu vou pegar e contar. Ó, três. Volto nessa daqui. E essa primeira etapa é só isso. 11 pérolas. A laçadinha tá aqui. E eu vou contar. Três, olha. Três. E na quarta. Eu volto. E aí, a gente vai fazer por toda a volta. Nossa, dei um aqui. Aí, eu vou fazendo. Mas, é o seguinte, gente. Olha, eu preciso fazer a volta do meu braço. Eu vou deixar sobrando um tanto assim. Por quê? Porque ele vai aumentar de tamanho aqui, ó. Ele vai ficar assim. Então, eu deixo faltando um tanto assim. Aí, quando eu tiver com ele pronto, eu trago pra vocês pra gente fazer a próxima etapa. Então, pessoal, eu fiz aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou travar ele aqui pra não sair do lugar. Então, eu vou fazer um nozinho. Um. Certo. Aí, eu vou subir aqui. Tá? Essa do meio, eu conto a do meio. E mais duas. Muito bem. Aí, eu vou colocar um cristalzinho número seis. Conto aqui, ó. Um, dois, três. E venho na quarta. Pego quatro pérolas número três. Quatro pérolas número três. Olha, conto. A do meio. Um. São duas, né? Um. Ali, eu contei. Isso que tem que ter três aqui. Essa aqui, ó. Certo? Põe o cristalzinho azul. A partir dessa, eu conto, ó. Um, dois, três. Venho na quarta. Quatro pérolas número três. Vem aqui. Cristalzinho azul. Desço aqui. Quatro pérolas número três. Vem aqui. E isso a gente vai fazer na parte de cima e depois na parte de baixo. E aí, quando eu tiver pronto, eu volto com vocês. Vou finalizar essa parte de cima e passar pra parte de baixo. Aí, eu venho aqui. E já vou indo lá pra baixo. Que aí vai passar a ser a parte de cima. Olha aí. E aí, eu ponho um cristal. Conto um, dois, três. Vem aqui. Aí, eu ponho quatro pérolas número três. E volto a fazer do mesmo jeito que eu estava fazendo anteriormente. Porém, nesse outro lado. E aí, eu volto com vocês pra arrematar e colocar nossos terminais. Chegando aqui, pessoal, eu vou dar os meus nozinhos. Mas não o dedo, né? Aqui. Aqui. Um. Dois. Três nozinhos. Aí, eu vou passar aqui. Certo? E cortar bem rente. Muito bem. Eu pego e faço assim, ó. Pra ele ficar bem certinho. Olha que graça que ele fica. Parecendo vários coraçõezinhos, né? Agora, eu vou pegar aqui a minha argola. Vou abrir a argola. Passo aqui. E coloco a minha corrente. E coloco a minha corrente. Aí, eu venho aqui e fecho. Vou deixar um pouquinho de corrente aqui. Pego o alfinete de cabeça. Ponho uma pérola três. E o cristal. Faço aqui a minha voltinha. Venho aqui, dou mais ou menos meio centímetro de distância e corto. E com o meu alicate de ponta redonda, eu faço a voltinha. Antes de fechar, eu vou emendar aqui. E aí, eu fecho a minha voltinha. Venho aqui, dou uma apertadinha, ó. Ficou fechadinho. Do lado de cá, vai ser preciso colocar duas argolas. Eu venho aqui. Coloco uma e fecho. E com essa outra argola, eu vou abrir. E coloco o meu fecho aqui. E então, é só fechar a pulseira. E está pronta. Essa é a minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau, tchau.